Música Meus caros amigos e amigas que acompanham esse nosso programa Sentir com Eclésia Você está vendo aqui, estou segurando o quadro De Nossa Senhora de Guadalupe Cuja festa é dia 12 de dezembro Esse é um quadro que a igreja considera um dos maiores milagres Da história da igreja Assim como o Santo Sudário Tanto é que os dois hoje são guardados juntos O ícone de Nossa Senhora de Guadalupe Eu não sei se você conhece um pouco dessa história Algo extraordinário Estava começando a evangelização da América Era o ano de 1531 Você sabe que a América foi descoberta no ano de 1492 Porque lá estava um colombo Depois do Brasil 1500 E começou a evangelização da América Principalmente com os padres que vieram para cá Os jesuítas Vieram também os franciscanos Os dominicanos em toda a América Não só a América portuguesa Mas também a América espanhola E no México havia uns índios aztecas e maias Que eram índios antropófagos Que comiam carne humana E que faziam muitos sacrifícios de vidas humanas Para você ter ideia Nas pirâmides do México Eu estive lá várias vezes Naquelas pirâmides Num dia só Sacrificaram mais de mil vidas de jovens Aos deuses deles Onde os quatro sacerdotes Arrancavam o coração de um jovem ao vivo E cortavam a cabeça E ofereciam para os deuses E nesse período chegou A evangelização ali E os franciscanos Franciscanos e dominicanos Não conseguiam evangelizar aqueles índios Então Nossa Senhora começou a aparecer A um índio Juan Diego Hoje são Juan Diego E apareceu numa vestimenta índia De um rosto índio Em que os índios identificaram Todos os sinais impressionantes Não é? E esta imagem Depois apareceu de forma milagrosa Quando o índio foi conversar com o bispo Dão Zumárraga Que era um bispo que tinha vindo da Espanha Para o México Primeiro bispo do México E o índio foi pedir ao bispo Que construísse uma capela Ali no local Onde ela estava aparecendo Que hoje é o grande santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Mas o bispo Em princípio não acreditou Então Nossa Senhora chamou o índio Numa aparição E disse Você vai levar para o bispo Um sinal que ele está pedindo Você vai pegar o seu manto A sua timba Que é um manto assim grosseiro Feito de uma juta E você vai colher essas rosas todas Não é? E vai levar para o bispo E o índio então enrolou Aquelas rosas todas do seu manto E foi na casa do bispo E ele disse ao bispo O senhor que é um sinal De que a Nossa Senhora Que está aparecendo para mim Ela mandou o sinal para o senhor As rosas Eram rosas de granada Ou seja Da terra do bispo Lá na Espanha E que não dava no México Mas que Nossa Senhora fez florescer No local das aparições Quando o índio abriu Diante do bispo A sua timba O seu manto com as rosas As rosas caíram no chão E milagrosamente No manto do índio Apareceu Essa imagem belíssima Que está lá Em Guadalupe No México Desde 1531 Veja Quase 500 anos Os cientistas Não sabem explicar Como é que isso Está pintado Não é tinta Não é nenhum dos 92 Elementos químicos Da classificação periódica Ninguém sabe Como essa imagem Ficou pintada E agora Os técnicos da NASA Fazendo o exame Chegaram à conclusão Que A pintura Não toca O tecido Entre a pintura E o tecido Existe Um vazio Ou seja Não é tinta Que molha O tecido Enfim Ninguém sabe explicar Algo milagroso Outra coisa Impressionante O que aconteceu É que aqui nos olhos De Nossa Senhora Quando se amplia Essa visão aqui Os entendidos Reproduziram Exatamente A cena Quando o índio Entregou Para o bispo As rosas Abriu o manto E ali ficou gravado Essa imagem De Nossa Senhora De Guadalupe Por isso O Papa Proclamou O Papa Pio XII Proclamou Nossa Senhora A rainha E protetora De toda A América Latina Nossa Senhora De Guadalupe É por isso Meus irmãos Que no dia 12 de dezembro A igreja Com muita alegria Especialmente Nós latino-americanos Não é Celebramos Com júbilo A festa Maravilhosa De Nossa Senhora De Guadalupe Maravilhosa